E aí Elias, nós é problema, não problemático, é o 7, é o 7 Sou problema pro sistema, meu bonde embaça Faz as bandida ficar oriçada de posto Nós vai atracar no Elipse, caso moia não pega nada Tô vestido em cordão de ouro, relógio nós tá colecionando Quem quis no regresso assistiu vencer e ficou babando Olha quem diria, tô junto com Elias Só porção e dose de vulcana A bebê, a vista se envolve pra fumar querendo ser a primeira dama Mas se eu dou corda ela se importa Não mostra ser nada além de interesse Contra a minha cenária eu sou vacinado Conheço todos os macetes E aí Elias, é o 7 Então respeita, faz favor, aê Porque meu bonde bota pra fuder Só criado o bagulho, presente na banca Prosperidade pros parceiros e muita fé nas crianças Então respeita, faz favor, aê Porque meu bonde bota pra fuder Só criado o bagulho, presente na banca Prosperidade pros parceiros e muita fé nas crianças Contato do Elias, chove de piranha Nem preciso relatar que o mundo dá voltas Vem com o vencido de esposa, que os meninos vão acelerar O toque da Panamera ou do novo Corolla Na pista toca meiota, já diz que nóis vem cortando marra Tô lembrando bem lá nas antigões de várias bandidas vinha desprezar Só porque no pé era de calça, fogo pé rapado na morte da ação Tive um sonho breve na calada onde o baile lotava pra me ver cantar Arrepiai o meu corpo todo, trabalhei minha mente pra fazer milhão Cultivei com fé e no mesmo pé Vá por me que espaça a mancha do canhão Aquela maldita que não botou fé Quer ser a garupa do meu foguetão Mas sabe qual é? Vou ter que falar Tas notas eu tive que sacar Pra você acordar na memória terei que comer e te abandonar Pra você acordar na memória terei que comer e te abandonar Agora tá na bota Porque viu que o meu time subiu, quer colar na melhora Quando era escasso foi tudo que fugiu Sente espaço amiga debochava Hoje fica implorando, gritando piscio No meu ato chove de pirã e não falta cadela propiça no cio No meu ato chove de pirã e não falta cadela propiça no cio Contato dele é chove de pirã e não falta cadela propiça no cio Sente do brabo Diferente, mette, no que soma Caso ideia diferente Para frente, consciente Para entrar na sua mente Multiplicando a conta bancária E a quantidade de gata Que antes nem me notava Quando a vaca tava amada Só que o mundo gira, isso é fato Hoje no é cortar os placos Bolso forrado, de importado C4 voando baixo Sete do Elias, tá pesado, olha quem tá convocado Jota Vila, meu mano Iraque, só menino abençoado Papo de revoada, LH e HL Traz as gatas garrafas, hoje é lancha e jet Papo de revoada, LH e HL Traz as gatas garrafas, hoje é lancha e jet Hoje é lancha e jet É o VIT HL, que na mente ele mostra, vira a visão Oi, desce as garrafas, meu nó tá revoltado Atracou de Z4 e veio loupada Hoje chamou no Z8, os volta não pega Eu só quero paz demais, poder viver tranquilo minha vida Longe dos perreco e longe das puta que sempre me atiçam Eu lancei uma nave muito foda e jet na favela E os bicos sujos só por zado, não entendi da onde é coerinha E os bicos sujos só por zado, não entendi da onde é coerinha Tá um vai, o que? Viramos um jogo, desacredita, toca um funk Que eu te mostro como é que se faz, que se faz Diretamente favela é nós que tá no toque do jet Oi não, se impressiona, olha as gata oh Então vai É o VTHL, aí Então pega a visão Alô, Elia Se convocou É o J de novo, hein E eu tô careta Só analisando a loucura do louco Minha bola de meia Tá sendo formado e já já não me jogou Minha mãezinha falou Que tem gente invejando, querendo meu mal pra isso Que é a Sportline Pra mamorizar pra gente, não vai E o outro amigo Deixa elas gamada fazendo piscio Minha ficha caiu Que nós vale o que tem quando ela se abriu E só foi o bololo E percebi que a morana sorriu Se é bovinho, nem viu Mas achei da cabelo, o bonto sacudiu E me desculpe os palavreado A Jack Dennis me deixou embriagado Se eu te amo, eu não te prometo O amor pela família Isso sim é verdadeiro E sai do chão Me desculpe os palavreado A Jack Dennis me deixou embriagado Se eu te amo, eu não te prometo O amor pela família Isso sim é verdadeiro O amor pela família Isso sim é verdadeiro O amor Isso sim é verdadeiro Isso sim é verdadeiro Só agradece Elias Tamo junto Vai segurar É o sete Contato do Elias Contato do Elias Sete do Elias Tá pesado Só agradece Elias Esse é o DJ E a DJ tem que respeitar E aí Elias Nós é problema Não tem problema É o sete É o sete Problema Sistema meu body Sistema meu body Sistema meu body